Como é que é malta, daqui quem fala é o Dano e sejam bem vindos a mais um episódio de Saiyopank 2077 Bem, no último episódio recebemos então uma chamada da Regina Jones que supostamente é a policia aqui da cidade Onde está ali o... o Kerry Será que dá pra falar com ele? Qual Kerry? Kerry é o Waterman, isto é o Harry, todo mundo mato Mas recebemos uma chamada da... da... da Regina Jones supostamente da policia E ela tinha nos dito que precisava de nós, SOS urgentemente, para salvar um gajo qualquer Que é isso que a gente vai fazer neste episódio No último episódio eu mantivemos aqui a discutir com os antigos membros da... da Hellman, o que é que se está passando? Da... da banda do Shamurai e... pá, não correu muito bem Mas agora estamos à espera de uma chamada da Nancy para continuar a tão... e ver se arranjarmos uma solução Que tivemos de tirar um membro da banda Porque eles chatearam-se e tínhamos de escolher entre um e outro E... acabamos de ficar sem um membro Vamos tentar arranjar um membro a mais para a banda E... deixa-me só marcar aqui então O que é que a gente vai fazer agora? Para que seja nos serviços, já, serviços escondários Cadá, cadá, não sei o que é Não, não é isto, não é isto Ah e neste episódio também devemos fazer então um encontro Com a... com a... com a... Judith Já, estamos aqui Entro no prédio do estúdio de rádio TV Supostamente é onde... o Max... ou lá como ele se chama Está preso e nós temos de ir lá tentar salvá-lo Portanto, siga Aquilo está um bocadinho longe Para ser muito honesto, já E vou até adornar aqui as curvas Até chegar ao spot Que isto aqui é tudo, é... Apesar de eu gostar desta parte do mapa Dificulta-nos um bocadinho a chegar aos sítios Porque temos que sermos obrigados a fazer as curvas com isso todo Porque o jogo não me deixa partir Ikea Mas aqui por exemplo temos de passar, não é? Ir para o mapa Mas se calhar não é boa ideia Portanto, eu vou fazer um cortezinho E quando estiver lá à entrada da estação de rádio Para ir-me salvar o Max Eu vou Portanto, até tchau Bem, já estamos aqui a chegar à zona Supostamente é aqui Este sítio não me parece estranho Mas também isto aqui na cidade é tudo muito parecido Portanto, não... Não me admirei que... Uh, ainda bem que temos isto... Desenvolvido, então... Mas, pá, aqui temos qualquer coisa para agamar, não temos? Temos X senhora Estou a precisar de Gita Quer dizer, agora não tanto Já temos a Gita Acho toda necessária para o... Para a cena É... Como é que está a outra E? E aqui não há outra E? Pá... Pá... Ah, podes continuar para aqui Conseguimos o melhor então 300 Não é mal... Nem mal todo Ok então Um CD, é sério? Uh, tem aqui Gita É sério que você não há aqui assim? Ah, tá bem Um estilhaço da granada Atrapeçou minha força Eu... Fui eletrônico Eu fui eletrônico Eu fui eletrônico Eu fui eletrônico Eu fui eletrônico Peraí, deixa-me só... Desarmar essa picadinha Oh caraças Vamos tentar desligar e... Nice Ai mano isto está cheio de armadilhas mano Estás maluco ou fazes tu? A gente tinha acabado de sair do DI Quando apareceu um bando de câmera Tramando tudo para os copos Deixa eu entrar aqui Mano, não acho que precisa de dinheiro Eu sou muito honesto Temos aqui Ai é que me carasças Ganda... Consegui todos Ai carasças 600, não é? Oh esquece Que isto está... Está bem armado então Não é? Neutralizar Nice Consegui passar por isto tudo sem explodir ainda Tem um ca... Ui carasças Eu não tenho você Não sei onde vocês Hum... Pois é Saca só Estes implantes A gente tem que ver no ouvir Então... Estarão tudo por esta sucata de primeira geração Passaram a perna em nós Pois é Levaram tudo Descartaram a gente como... Tudo bem Mas quem é que está para ir falar? Eu compreendo Corp, me fala ou eu atiro Corp é o caralho, meu nome é B A Regina me mandou Regina? Manda ela pra casa do caralho Pô, pra que ameaçar suicídio Achei que você era a Corp que te mandaram pra me matar Então você morreria de qualquer jeito Mas da forma que eu quisesse Esses idiotas controlam tudo Menos eu Eu decido quando eu vou morrer Eu Era dar-lhes uns tiros nos cornes a eles Não a ti, cara Ah, porra Eu conhecia Porra era minha mentora E agora Porra se vendeu na maior Mas não vou me vender Não mesmo A Regina era sua mentora? Não só Ela era a melhor jornalista de Night City Mas do nada Ela virou um canal Pois é Como eu disse Se vendeu Hm Antigamente era diferente A palavra de uma mídia significava alguma coisa Porra A gente sempre descobria todos os podres de todo filho da puta E agora Mesmo provando que o Hold tá no bolso da Arasaka Ninguém falou um ai nessa bosta Então pra que esse lance dos veteranos se a gente tá pouco se fudendo pra isso? Pro povo começar a duvidar das coisas Dançar por conta própria Que nem você Agora Talvez essa semente de desconforto cresça e vire discordância Vai saber Achei que valia a pena Bora Vamos nessa Se quiser ficar pagando de otário Não vai mudar nada Fugir não vai resolver nada também Eu me viro sem a sua ajuda Isso tudo por causa da Regina? Tá querendo provar alguma coisa pra ela? Tu não sabe merda nenhuma Para de encher Vamos nessa Eu não vou pra lugar nenhum Então eu vou te ver Carassas mano Boa sorte Você não viu um pouco da verdade? Se quiser saber quem é a Regina agora Pelo que ela realmente luta É só falar com ela No mínimo significaria bastante pra ela Anda lá Ols Eu tenho mais o que fazer Eu parto certeimoso Max Acho que vem alguém E eu só tive as armadilhas todas Feche Acho que ainda não foi assim bem pensado Eu falo com ela Mas só isso É só o que eu peço Faz o que tiver que ser feito Isto quer dizer que vens ter de aguentar os Maus Durante um certo tempo Para o gajo Baixar a tal coisa Acho eu Mas faria-se Normalmente é assim Não é? Faria sentido Normalmente é assim as coisas Então mano O carro está esperando O carro está esperando Ah Natão Já está Olá Siga Não vejo vou eu Toma caga para ti Ficas aí lixo isto Interta aí com os gachos Não quiser ver Quer dizer mas assim não sou pago Né? Um gacho quer ser pago É a mesma retina aqui? Ah não É uma mágia qualquer Motorista? O que que vem agora? Champanhe? Cigarro sintético Do mercado negro? Isso eu não sei mano Isso é contigo com a retina Você cuida Max Você também Mas para que que eu vi aqui em pé? Para desarmar as armadilhas todas dele? Foi para isso Basicamente ó Para o convencer a vir Também este cais não conseguia fazer Fácil puto Valeu pela ajuda Ainda bem que você conseguiu se virar com aquela pesta Agora estamos quites Serviço fechado Pela o que que a gente Que que a gente lhe estava a dever? Do que que Do que que ela nos chafou? Já não faço puto Mas bem Vamos então agora Marcar aqui no mapa Para ir ter com a Com a malucada Judy Que a gente tinha Um encontro BDS com ela Agora não é que isso fica Fica um bocadinho Ai fica longe Bacaraças Bem vou fazer um cortezinho então E quando estiver lá Estou a volta Se não nunca mais Portanto Até já Bem devo dizer Que isto É o spot mais longe Que nós fomos até agora Porra É que isto fica longe mano Mas tipo Tenho apanhado aqui partes do mapa Que eu nunca tinha dado Portanto Acho que é interessante eu trazer Olha uma coisa voador Espera lá Aquilo é uma É mesmo uma coisa voador É tipo uma nave Não sei como é que se chama aquelas coisas agora Olha 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 agora estão os gajos desta zona Isto é a zona dos Dos nomados Nós que nunca viemos aqui É uma cena Uma parte nova no mapa mesmo Não sei como é que isto Nem sabia que isto existia Ai mano Gandalago Olha ali naquela casinha Que é chute de fogo Se isto é um encontro feito pela Julia Está sem pinhada Não tem nada a isso Uma cena que eu também reparei É que este carro para travar está quieto Ai mas está cheio de lixo What the fuck O que é que se passa com o Pipo Para pôr aqui lixo A tortilha direita Já para isto Que é ganda de aberdice Ui O carro já não anda Que é zona de missão Pronto eu vou a pé Agora a gaja tinha dito para a gente trazer Supostamente Fatne Per a água O que ela quer fazer Que a gente vá Olha aí a barralha Muito louco isto Ai é mano Dá para ver os anúncios daqui Mano What the fuck Aquela pecaria mano Ah temos de esperar aqui Porque não está na hora Mas tipo que aquela Que a gente vá fazer aqui Com este loco cheio de lixo mano Acho que mergulhar ali Não era bom para a nossa saúde Mas pronto vamos lá ver Vamos esperar e vens ver o que é que ela nos guardou Quer ver o que é que é lá Lá no fundo Olha a gaja Está ali vestida a gaja Mãe Tão 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 Vê Ce ta uma delicia hein Tão Eu não fiz nada mas Na boa Diz isso por causa da porra toda que a gente passou Fora isso você está bem para caralho Sério Alguma novidade das MOX? Eventos, ideias Sei lá Não vejo elas tanto assim Como assim? Eu sabe como elas são Me enchem a porra do saco as vezes Me diz Qual é a última boa da Clouds? Ah, a Clouds supostamente ficou Nada de interessante Sob nosso controle Geralt está tentando se adaptar Eu também Não parece que está tudo bem Não significa que não está Calma, mano Tu está meio deprê assim, por quê? Ah, não Júri Dá para não falar da Clouds, das Mox Da Arasaka, da Militech E de como o mundo está indo para o caralho Só Não quero pensar em nada disso hoje Em nada triste Ok, então Vamos lá Andei mexendo bastante Em algumas NDs E descobri um jeito De gravar as experiências De dois atores Ao mesmo tempo Pensei em testar contigo Se você topar, é claro Oh, que carassos Como alguém combina Duas trilhas neurais separadas? Primeiro eu tentei criar Um filme Como fazer um filme Não deu muito certo Deve ter embolado tudo Interferência Ruído branco É, então O efeito foi meio bizarro mesmo Mas aí Eu tentei mais um pouco E consegui Isolar Sensações Específicas Tomas gravar A gente Amorulhar, é? Em trilhas neurais Separadas Sem perrengue Fica bom Oh, Johnny Tali Demorou de bom de formar? Só se eu for agora Ah, mano Eu tava tentando Perguntar ao Johnny Vamos lá Mas estas são as missões Que a gente viu Supostamente A gente viu no trelo do jogo É, pá, nada mal Nada mal, digo já O equipamento dela Agora É isso que um gajo tava a falar O que tem pra aqui Ah, o nosso equipamento Bota essa raba aí no traje Vou botar esse gravador em você Ah, estamos A água é tóxica Tem algum problema? Pois, não me admira Ah, ok Isto não é os vossos pequeninos De 2077 Tava a ver Tu nem me perguntou Se eu sei nadar Não tem medo De eu afundar direto Que nem uma pedra? Que nem pedra? Ah, é Tu não é tão ruim assim Eu fico uma graça Com traje de mergulho Mas que isto a... Eu tinha que ver de farda Da Max Tuck Da Max quem? Tu tem um então? Na verdade tenho Ganhei numa aposta Tá lá no meu armário Esperando A ocasião Prometeu vai ter que cumprir Lá vou eu Para essa água fria do cacete Tá, tudo certinho Você primeiro Fica logo atrás de mim E tenta não descer muito rápido Tenta não descer muito rápido Porquê? Vamos explodir Oi Oi Não percebeu essa cena Tipo, ligam Para onde a gente está indo? Até a metade da profundidade máxima Vai ficar bem escuro Mas a correnteza é leve Vai ser tranquilo Quer as coordenadas precisas? Ai, não se vê um... Só eu ficar colada em você Valeu, falou Ah... Pra você ND é mais do que um jeito De ganhar uns adinhos, né? Isso não tem luxo Ai, ai Pensa só Quadros, músicas Tudo isso provoca respostas emocionais Ah, temos, sim Então a arte é um receptáculo Acionador de emoções As NDs são as emoções Na mais pura forma É, mas também pode ser um bocadinho macabra Essas pocarias Ai, mas isto é tipo O que? Uma estrada debaixo de água? Mano, isto foi o que? Antes havia aqui uma estrada Eles tiverem fazer a barragem E esta pocaria ficou tudo debaixo de água Esta porra Nada até ali E olha direito pra mim Pode ser? Até onde? Até ai? Ótimo Eu não vejo um cu, isto está tudo Desfocado Vamos calibrar o equipamento Primeiro O sensor de movimento E registro Nada em volta de mim Vai Ok Ok Espera, a gente consegue ver as luzes da publicidade dentro da água Calcaria é forte, né? Calibrado Agora nada pra cá Agora, calibrar o áudio Ah, agora estou a ver bem Toma a música Tu me diz qual é Tá me ouvindo? Tô Ok, agora estou a ficar macabre Só eu, da Eta Sorrentino E não teve nada de sentimental nisso não Só entrou na minha cabeça e não saiu mais Tá, isso vai resolver Agora estamos sincronizados E agora? Agora se prepara para o espetáculo Olha o que é que aconteceu pra ai Agora, agarra isso e segura firme Ah, ok Ok, vais-me mergulhar? Ah, isto está a descer rápido Estou a ver Está interessante Ai, mas é engraçado que se vê as luzes das publicidades no fundo do lago Que é uma bocaria forte pra caraças, estou a ver Ai, uma palmeira, mano Curto É, mano É, mano, é uma banda louca, mano Nossa Atlântida particular Chamava Laguna Band Isto acaba da estranha Tinha gente morando aqui Tu tem alguma ligação com esse lugar, não? Acertou? Eu cresci aqui Nunca mais voltei Desde que Laguna Band sumiu do mapa Ah, eu me lembrei tanto desses momentos na minha cabeça O mergulho deve ser uma cena fixe de se fazer Até eu me preparar pra isso Por que tu não veio antes? Boa pergunta Eu poderia dizer que estava sem tempo Sem equipamento Com uma conjuntura errada no céu A verdade é que a ideia era meio Estranha E eu também não queria vir sozinha Nem com alguém Aleatório Podia ter vindo com a Evelyn Ou assim Ou com a Aiko Mas eles também não Não me batiam lá muito bem Ai, mano Mas o mergulho deve ser uma cena muito louca Este jogo prometeu ter certas cenas de mergulho Mas é pena não ter sido numa missão principal Se bem que isto meio que é, né? O que é pistas? Estas procuraram o que? Estão vivias mesmo ao lado do coiso Estava sempre infardado Estou aqui a procura de cenas Isto é o Flare Parece que caiu do melhor rango da cidade A sua infância tinha gosto De dogão de proteína do Capitão Caliente Com um molho de pimenta até o talo E é claro O gosto era melhor Quando tu roubava na barraquinha Lugar estranho para uma foto emoldurada A água deve ter trazido ela de alguma casa Alguma coisa para pensar? Não, nada de mais Tem um negócio aqui Parece uma câmera antiga Quase uma antiguidade Ai, é com carazes Está brincando? É incrível Só falta ao Nezal uma cena Ah, esteja aqui Isto é aqui é de... Ok, ah Era um rink de patinação? Imagina Era hóquei no patins de roda mesmo Rápido o pata-jó O pata-jó O que está fazendo a gente perder? Estou indo Eles já estão mortos Um mês Foi mal Tem o que é esse Tem o pijão Tem o pijão Agora estou a perceber porque é que ela quer ligar com a gente Para a gente ligar as memórias dela de infância E os teus pais? Meu pai nunca apareceu Minha mãe morreu quando eu era pequena Nem me lembro o direito dela Ainda tenho uma foto dela, mas Para mim é uma estranha O que é que foi isso? Essas vozes? Vozes? Eu não escutei nada além de você E como era Morar com os avós? Como é que eles eram? O vovô era apaixonado por tecnologia Me ensinou tudo o que eu sei Ele contava tanta história Eu nunca me cansava de ouvir ele contar A vovô era Temperamental Numa hora era esquentadíssima E de repente ficava uma pedra de gelo Temperamental, né? Isso explica tudo É genético, então Não faço ideia do que você está falando E para onde os teus avós foram? Para a Night City? É, por alguns anos Alugaram aquele AP que eu moro agora Mas eles odiaram a cidade Se mudaram para a Oregon De vez em quando eu vou lá visitar É, não estão vivos afinal Se pus, né? Que é a voz, normalmente Toma essa câmera Melhor ela na tua mão do que aqui Juntando algo É, mas aí a flutuar aí no meio do nada Não é muito fixe FIJ, o que é que está a passar? Vamos continuar, Jury Sim, sim, claro Segue o líder A gente está procurando alguma coisa especial? Não, mas não custa olhar em volta Pegar a sensação de cada coisa A vixinha terá se calhar na casa dela Como num grupo de neve Depois disso podemos ver o que tem lá em cima Mas para ser honesto Isto não me parece assim Tão fora de tempo Quanto a cidade de Night City Tirando a câmera Não dá para imaginar Nada tão fora do lugar Num mundo assim Submerso Hum Garrafa d'água Parabéns, Jury Este carro é suposto ser antigo, mano Mas tipo A gente não se farta Olha Eu realmente não entendo Por que eles deixaram Os carros para trás Quando tiveram que evacuar E qual é? Está achando que eu sou velha assim? Esses trambolhos Tem mais de um século Quando eu era pequena Eles já estavam aí E já eram essas latas velhas Que você está vendo Era um esconderijo Para Max estar aqui Para os doidões também Bem, só falta mais um Deixa ver se eu te encontrar aqui Au Nem doeu Eu curti a boete Fazer-me orgulho Aquelas cidades egípcias Enterradas Era um sonho Quem sabe um dia Não custa sonhar Queria ver se encontrava o último Tapar aqui? Tapar aqui Tapar aí o nome do sítio Não Por deus Deus de qualquer coisa Espera aí O pai já vem Ah, pera Sou uma gacha Sai Ai, eu não tinha visto aqui Alguma coisa Ah, está aqui O que será isto? Fuck, não vi Esperto Mostrei aqui umas coisas Quero ver o que mais tem aqui Bora então Quero te mostrar uma coisa Tu não tem noção Quanto é esquisito Nadar por aqui Era aqui que tu brincava Corria Onde tu passava os dias Acho que eu consigo imaginar Ah, mas não deu Mas eu analisei aquilo O jogo é que foi porva Estava bem mais perto daquilo Do que da Judy Sempre parecia uma velha E parece que caiu aqui Direto do espaço sideral É feia como o cacete Parece uma prisão Que estranho Eu não tinha nenhuma lembrança disso Agora parece que eu estou ouvindo Caraças Não sei como Mas Eu também ouço esses senos Sério Isto parece quase uma prisão Mano, não tem janelas nenas Deve ser feito colateral Isso que um gajo estava a dizer, mano Que estava a ouvir os putos a falar Não estou maluco Que saco Posso procurar uma entrada Está bom Isto não tem muitas janelas Fique à vontade Gostava de ir à igreja? Eu não ia assim à igreja Na real Eu nunca prestei muita atenção Era eu cá e ela lá Sabe como é? Assim que soubemos Que a Lagoa Bende seria inundada As pessoas se reuniram aqui Para protestar E conseguiram alguma coisa? Ah, aqui Olhem em volta Acho que era escusado de perguntar isso Acho que temos de entrar lá dentro e abrir a porta Pá, mas tem uma igreja um bocadinho estranha, pá Tem aqui umas torres Nem sequer dá para ir para as torres Acho que é tranquilo a gente passar Estou rindo Esta porra, meu What the fuck? Parece uma cápsula Fiquei perto do altar E tentei imaginar O que passava na cabeça daquele padre Olhando aquela gente toda Dessa época Pensava Como é que ele consegue Ler o pensamento dos outros Saber de tudo Ah, tem aqui coisas Que isso Daí eu gritei Pra caralho Só pra ouvir a acústica Tacanaca Oh, graças O eco que eu deixei pra trás Será de levantar qualquer batida Acho que era a fashionite Que eu sentia pela Janice Chapman A culpa que eu sentia E botei pra fora E voltou pra mim What? Oh, shit Fuck Adeus da aventura Do mergulho Ver, por favor Ainda bem, caralho Você está vivo Oh, esquece Queria de coice O que aconteceu? Ah, você desmaiou Como tu conseguiu me tirar de lá? Sei lá, eu nem pensei em nada Só que eu tinha que conseguir Cuidado, calma aí Então tu está dizendo Que salvou a minha vida Já Obrigada Eu te disse que nadar nessa água tóxica Era caixão e vela Uma porra Tu nunca me escuta, né? Lixo tóxico? Eu tento falar contigo Mas eu sou que não me deixou Você ouviu ele? O que é o diabo? Ouvir não é bem a palavra Parece que... Brotou na minha cabeça Um pensamento que não era meu Nem seu Ignora essas besteiras dele É um relacionamento com... Isto é interessante, mano Não vai conseguir voltar para a cidade agora E eu também estou acabada A última coisa que eu quero é dirigir Vamos pernoitar aqui O que você acha? Acho que isto vai dar... Vai dar a cena De quem é o chalé, então? Tu disse que conhecia o dono Um dos nossos vizinhos fez questão de ficar em Laguna Penta A polícia arrastou ele para fora de casa Antes da água levar tudo Então ele construiu outra mais perto possível Mas... Ficou doente? A água era muito mais tóxica na época Só que... Duque... Vê-se no que é que se passou Pelo-ze-che-rem isso Aqui O ziquinha? Sem direitos Vou fazer um café Com açúcar por favor Forte por fora, mas docinho por dentro Deixa que eu ligo Você segura a onda ai Tá, vou pegar leve Já outra vez que safámos o Assim podia ter rolado um ajuste fino melhor no transmissor de onda emotiva Tô tendo uns surtos de você de vez em quando Tudo ligado Se for assim o celular vai sempre vencer assim Júri Ai, o que? O que que está a passar? É, preciso de longe demais Não Ou porque a bacana estava a bater mal Ou então desligou isso Oh mano nem viajou por sempre O que que houve? Não Nada O que que aconteceu mano? O que que aconteceu mano? Fé Quase não sobreviveu A casa está fechada Até segunda ordem Prefiro não comentar nem pensar no assunto Não queria te contar Queria Que fosse um dia nosso É nosso Vai vai Deixa eu ir É pá Não deu para a Panana Deu para a Judy É Isso é um bocadinho mal de se dizer não é? É um bocadinho mal de se dizer não é? Mas a Panana não queria nada com a gente É É É boa rapariga a Judy Também É por aí Ai vai começar a cena da erótica Oba da lhe que isso não vai Mas eu não vou ter de censurar isto ou não? Parece que não Que eu não queria ter trabalho Ah ok Tranquilo Tranquilo Só vão ver assim umas partes cortadas Lamento crianças Mas Não há muita ereta acaba de belho que isso aqui Só umas estinhas Umas estinhas de amizade E os mitos um bocadinho estranhos Mas estinhas de amizade honestamente Ai Pronto Já estás a pôr a mão ai Nesse Em buracos Não é para pôr Estranho É estranho Mas pronto Faz parte Fim Eeee Maluco Eu não chego Fumar é que não pá Isso é que podias ter evitado Apesar que eu vi mesmo... não era de fumar De repente assuste-me porque há ali uma parte que se chama Soutien que um gajo não consegue ver Então... O que é ele? Ele tem umas cocas desenhadas? Ou aquilo é suposto ser mesmo cocas? Ei, acabou a festa Ai, a mulher vai vestir-me qualquer coisa? Não tens frio? Eu estou cheio de frio, caraços Tenho andado frio para caraços Ai, está bonita Foi bonito, pai Ontem foi bonita, tal Onde é que está essa maluca? Ah, está calado Deixa lá ver onde é que está essa maluca Hum, está ali a destilar Não, quer sentar do meu ladinho, não? Aí, seu café Demorou, mas chegou Ei, agora estava em roupa interessa um tempo de dia Ontem O que foi aquilo, exatamente? Tu não lembra? Ou quer que eu refresque a tua memória? Tu sabe o que eu quero dizer O que significou Para você Ai... Podia ser lixado Via o café e porze-lhe assim Mas não Mas que... Sei lá Eu espero que seja o começo de uma coisa legal A não ser que... Você veja de outra forma Às vezes tu é babaca pra caralho Tu arruinou meus planos, sabia? Eu ia embora de Night City de vez Já tinha até começado a encaixotar tudo Mas então tudo bem Acho... Que eu vou ficar Por que tu quer partir? Ah, tu queres ir embora E marcas um encontro com a... O que aconteceu? Eu acho que eu me aborreci Mas agora, na moral Estou começando a achar que Night City É o lugar certo Acertado apanhado agora O que é isso? O que? Tá, parabéns Acabei de te dar acesso ilimitado ao meu apê Eita Quer que eu me mude? Se você quiser Ou você pode passar lá Quando sentir saudade Uh, tem acesso à casa dela, é? Yikes Eita O que é isso? É isso? É isso? Caralho! Mas o que estava a dizer é Foi assim o fim do nosso encontro com a Judith E... E foi fixe mano Foi andava a mergulhar Eu pensava que ia haver mais exploração Não sei se haverá tipo mais missões tipo de exploração no jogo Mas achei engraçado Embora acho que... Não tinha passado muita ideia ao jogo Que é isto Que aquilo... Que essa cidade é antiga 20 anos Se calhar não Uma diferença tão grande Não, mas qualquer coisa A única cena do... Que o... Que o jogo mostrou para dizer que aquilo é antigo foi a câmera Mas pronto Mas foi engraçado, curti E no próximo episódio Vamos então Esperar a chamada da Nancy Para juntar a banda do Samurai Eu acho que é isso Vai ser a última coisa que nós fazermos E... Vemos então no próximo vídeo Eu sou o Dan Noita a tudo E... Fui